Olá, galera! Professora Vanessa Ângela, Projeto Futuros Brilhantes da Academia ao Ar Livre. Estou aqui para convidar vocês para mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser de fortalecimento de pernas e abdômen, ok? Vai ser super tranquilo a nossa aula, só preciso que você tenha um espacinho livre aí na sua casa. Vamos precisar de algumas coisinhas, como uma almofada, um travesseiro, duas almofadas, um tapetinho ou um colchonete que a gente vai utilizar no final para colocar no chão, tá bom? Então, super tranquilo, só preciso que vocês, cada um siga o seu ritmo, certo? Vão ser três séries de 12 a 15 repetições, com um descansinho aí de 20 segundos. Eu vou estar repetindo conforme for os exercícios, explicando para vocês tudo isso novamente. Vamos começar com aquecimento, durante um minutinho, um aquecimento, depois partimos para os exercícios, ok? Então, coloque uma roupa confortável, um tênisinho no pé para amortecer um pouquinho o impacto e faça cada um no seu ritmo e no seu limite. Até daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Vamos utilizar uma almofada. Braços estendidos à frente, segura a almofada. Um minuto, corridinha para aquecer, ok? Um lugar, contrai o abdômen, eleva o joelho, virei de lado para vocês verem. Isso, controla a respiração. E mantém um minuto na corridinha. O segundo exercício é o agachamento, certo? Afasta um pouco as pernas na largura do seu ombro. Braços, continua à frente, segurando a almofada. Vamos fazer três séries de 12 a 15 repetições, ok? Não deixe o joelho passar da ponta do pé. Joga o bumbum lá atrás, ok? Super tranquilo também. Bumbum lá atrás. Braço à frente com a almofada. Eu faço uma série de 12 a 15, descanso 20 segundos, faço novamente e assim por diante. Vamos pro terceiro? Eu vou segurar a almofada no meio. Meus pés vão apontar pros lados. É o agachamento sumô, certo? Vamos lá, segurei a almofada no meio. É pra baixo, certo? Eu vou descer pra baixo. O bumbum alinhado, abdômen contraído. Vou lá embaixo, ó. Pra baixo. Não é mais tanto lá pra trás. É pra baixo. Certo? Também vou fazer de três séries de 12 a 15 repetições. Vamos, próximo. Próximo, nós vamos fazer um abdômen. Utilizando aí duas almofadas. Trabalhar o oblíquo, a lateralzinha. Uma almofada de um lado, outra almofada do outro. Afasto minha perna. Vou pra um lado e vou pro outro. Trabalhando minha cintura. Um abdômen. Mantenho a postura retinha. Flexiono levemente o meu joelho, ó. Ó, levemente. Vou pra um lado, vou pro outro. Como se estivesse tocando lá o joelho na lateral. Certo? Também vou fazer três séries de 15 a 20. Vou contar de três séries de 15 a 20. E vou descansar 20 segundos. O último exercício é o abdômen. Vou utilizar um colchonete ou um tapetinho, se você tiver aí na sua casa. Vou sentar. Deitar. A minha almofada vai no meio da minha perninha. Certo? E vou fazer o abdômen. As minhas mãos vou colocar na minha nuca. Subo até onde eu consigo. E desço, certo? Sem forçar o pescoço. Se concentre no abdômen. Vou fazer três séries também, de 12 a 15, com o descanso de 20 segundos. Certo? Vai no seu limite. Cada um segue o seu limite aí. Vamos sentar? Então, ó. Viro lateralmente. Ajunto minhas perninhas. Esse é o melhor movimento pra subir. Ok? Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam a página e façam a aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.